Música Me filma amiga pra eu ganhar os seguidores Lógico, é demais Me filma aí Ei, arroba Marcela Asmar Segue ela Arroba Marcela Asmar, arroba Ela fica sozinha Olha aqui a outra também Eita, ali já tem muita Já estamos ao live Já, meu filho, a gente está ao vivo Eu não sabia, eu não quis dizer pra vocês Que eu queria enganar todo mundo Agora o Marcio vem pra cá e traz um monte de convidada Olha só que menina simpática Só gente bonita que é pra me indignar aqui Chateada Muito obrigada que você não encaixou Tati Pessaove Eu acertei Coloca aqui embaixo logo o Instagram da garota Arroba Tati Pessaove Tá aí Faltou o V no nome da menina Eu acho que faltou o N Não é Tati Pessaove Me diz, eu te chamei assim Tá aqui o Instagram dela Não tá seguindo ainda não Segue aí, garoto Gente Bora, clica em seguir lá Porque senão eu não vou tirar do ar E aí, mano, ela tem mais gente do que o Areni seguindo ela Cadê, gente? Tá seguindo E aí Ela tem mais gente do que a população do Areni E você vai estar lá também na inauguração do Inaugurante Estrela Na inauguração? É, na Estrela Na inauguração do Areni Amadeu Teixeira A gente vai estar lá também na inauguração do Inaugurante Estrela A Alexandra Eu Pera aí, Alexandra Eu mesma Boomerangue Boomerangue Cadê meu amigo Emerson? O Emerson está rodando por aí Sou a rainha do Minuto Oferta Eu e o Rei Você sabe Você que assistiu agora conhece a Alexandra Só vivo aqui, gente A Alexandra vive fazendo o Boomerangue No Minuto Oferta com o Emerson Toda sexta-feira Toda sexta-feira Estaremos aqui de novo essa semana Depois de amanhã, Zá Depois de amanhã Coloca aqui o Instagram da Alexandra É a Alexandra Pequeno Isso É a Alexandra Pequeno A Alexandra Pequeno A chavinha da Ale Da Ale Tem mesmo, Vi Tem mesmo Tem Aí temos dicas Temos várias coisas aí baratinhas Aquele preço que a gente gosta Não vendo A Leropa não faz venda Mas te digo onde vende barato Ah, tu não vende não, Mano? Não Faltou Fala aqui no microfone Ela não faz venda Não faz venda não? Por que ela não faz venda? Mas tu não tem que fazer venda? Tu não vende? Eu só indico onde está barato Indico onde está barato e o povo vai lá comprar Ah, eu entendi Que legal Entendeu? Isso é legal Indico todo mundo aí E agora eu quero saber se tem alguém com cabelo azul aqui Porque se não eu não vou falar Tem, eu acho que tem Tem Uma pessoa não Mas a galera do Garantido te ama, né? Quando que chega no corral Ela está mista aí, né? Gente, aqui tem para todos os gostos, né? Garantido caprichoso A galera da grandeza Para não dar briga Eu queria ficar no meio Mas a Alexandra não afasta Então eu vou ficar aqui Desculpa Não, eu vou ficar aqui agora Eu quero ficar aqui agora Isis Isis Rebelo Põe aqui Isis Rebelo Aqui embaixo da tal Eu estou chachada agora Que as meninas têm milhões de seguidores Bora ver Não Cadê? Gente, eu acabei de começar 47.870 O que importa é que todo mundo aqui tem seguidor de qualidade Eu já ia falar isso, assim, né? Hoje em dia a gente vê muito a questão do pessoal querendo 200.000, 300.000 seguidores Mas às vezes não influencia ninguém, né? Então assim, às vezes menos é mais Então a gente preza pela qualidade e vai crescendo as portas Minha filha que é melhor do que Jesus Que não tinha espagrante, tinha milhões de seguidores Olha, Lute, olha aqui E a própria A própria A própria Não tinha nem internet Tem seguidor até hoje Falava no Grito, no Gogó Falava no Gogó E até hoje Muito seguidor mesmo No mundo inteiro, hein, gente? Eu, hein Não é esperidão Bora pro lado da moto? Não Vai ter moto e as meninas estarão Não, não é O pessoal da produção não pode participar, não, Isis Fala aí, Isis Que o pessoal da produção não pode participar, não Quem quiser ganhar e levar essa moto pra casa tem que fazer o quê, hein, Márcio? Ó, preenche o cupom Tá tendo um cuponzinho, vou pegar aqui pra vocês Saindo Não demora Voltando Olha só Tem esse cupom E a Márcia sempre lembra Você tem que estar lá, tá bom? Não adianta Pulando de tal Aí a alma aparece Não adianta, tá? É ali Onde é que eu tô? É ali Então, assim, a pessoa tem que estar lá De corpo presente, tá? Tem que estar de corpo presente Até porque tem que chamar lá com documento, né, Márcio? E tem que levar o documento Porque se você não levar o documento é a mesma coisa que você Como é que você prova que você é você? Então é o seguinte O show do Moninho, o show que é o... A inauguração A inauguração A inauguração Lama da Arena Madeira Teixeira Que a gente vai estar lá Que é uma prévia do que vai ser O que você vai encontrar todos os sábados A partir das 12h15 A gente vai dar prêmios O Moninho vai dar prêmios lá nesse dia Verdade As meninas estarão lá fazendo bonito lá no hall Especialmente para as blogueiras Vai ter um camarote VIP das blogueiras Vai ter que diz que nem eu vou conseguir entrar nesse camarote, gente Eu vou ter que invadir o camarote Convidado especial E olha só, vai ter coxinha, vai ter ovo Ovo coberto? Ah, mentira Mano, o programa é assim... Com aquela maionese caseira que a gente vai ver assim Fechou, fechou Tu é doida Aquela é profunda Profunda aquela Lá na hora também vai ter cupom, tá? Eu quero avisar pra você que na hora vai ter cupom Você preenche, vai colocar lá na urna O Márcio vai sortear o nome Você precisa estar com a sua identidade Se sortear alguém que não esteja lá na Arena Madeira Teixeira No dia da sua própria inauguração Não vai levar pra casa nem moto, nem nada Só vai levar quem estiver lá, não é isso? É verdade, e olha só, vale lembrar que não é só geladeira, fogão Tem vários prêmios, tem prêmios surpresa 48 mais ou menos, né? O quê? 48 o quê? Prêmios? 48 mil prêmios Poxa vida! É importante também ressaltar do quilo de alimento não perecível, né? Isso, precisa levar Bem lembrado, bem lembrado Por isso que eu trouxe essas meninas pra elas poderem lembrar aqui Mano, desculpa Por isso que eu trouxe essas meninas, gente Tem que levar um quilo de alimento não perecível Tem que levar um quilo de alimento É pra levar sal? Não, gente Por favor, não Vamos assim evitar, né? A questão do sal, a questão da hipertensão Não, tô boi Não, e o meu pai que diz que eu fico falando umas coisas aqui no programa Depois que eu chego lá pra almoçar, inclusive hoje vou lá almoçar com o papai O papai reclama Márcio vai ficar lá na portaria jogando sal no olho de quem entregar sal É brincadeira, pai Se fosse só sal, mano, eu vou agarrar a praga Sal, praga Ninguém vai jogar sal no olho de ninguém, não Mas não leva sal, que coisa desagradável Porque o alimento arrecadado vai ser distribuído nas instituições de caridade Isso, pra ajudar o próximo, né, Maninho? Vale a pena e muito ajudar o próximo Olha essa influência Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Olha só, costumes, moda, estilo, gastronomia, viagens, dívida, lisura Eu quero ver a quantidade de seguidores, mostra, eu quero ver Vê se dar pelo menos o ar em mim Eu não consegui comprar muito Eita Eita, mano, é o Jorge Teixeira todinho te seguindo Vou ganhar mais três Eu, ela vai ganhar mais uma de cada Eita, minha gente Jorge Teixeira todinho, né? E eu É só o Japim, besta E o Márcio Braga Mas é, mano, o Márcio Braga Põe aí, Márcio Braga É, só o Japim que tá me seguindo Põe o Márcio Braga aí Bora ver Quem tiver mais seguidor, faz a dancinha Faz a dancinha A gente tá aqui toda sexta Crianças, meninas, nem dançam Olha eu! Ganhei de ti por quatrocentos Você ganhou Olha Olha os seguidores do Márcio Nem tava seguindo Os seguidores do Márcio, não me sigam Eu ganhei por quatrocentos Os seguidores do Márcio, por favor, me sigam, por favor Eu ganhei por quatrocentos Olha, mas vai lembrar A gente brinca com esse negócio de quantidade de seguidor É Né? Mas é importante É, é muito importante Me segue, por favor É, sim, dá um likezinho também Pessoal ali, me segue Pessoal aqui, por favor, me sigam Acabou, senhor Amar, gente Acabou, mandaram encerrar agora Mandaram encerrar Mas não falaram do ingresso Que é pra pegar aqui na portaria da TV Isso Ou lá no dia do evento também E é de graça E é de graça É de graça Entrada gratuita Se alguém quiser comprar, denuncia aqui Que a gente solta a sirene pra essa pessoa Pode deixar Tati Ah, a gente tá ao vivo Não, eu tô recebendo o comando aqui do meu ponto A gente tá ao vivo também pelo Instagram da TV em Tempo Isso mesmo Ali, o Instagram Segue o Instagram da TV em Tempo também Também Manda me seguir, manda me seguir Sigam a Márcia, gente Segue a Márcia e o Márcio aí Olha aí Olha aí Olha, olha a gente Olha a gente convidando A gente convidando todo mundo pra participar Vocês tem uma energia muito boa, viu Gostei de vocês São humildes, são bonitas, são legais É isso que é importante Aí mente Aí mente Falei até bonito Não, não A gente pagou ele A Márcia é também tudo isso Não, mas é isso que eu sou bonita Mas assim, é importante porque nós precisamos lembrar as pessoas que com tudo isso aí Existe o mundo real, né Márcia? Exatamente Eles ficam ali só Ai, ai, tem tanto que sei o que Esquece que existe o mundo real E essas meninas No mundo real meu cabelo não é assim, gente Nem o meu É isso que eu ia não falar O mundo real esse cabelo também não é assim Tá bom, acabou O que é que é pra eu fazer então, pra eu chamar quem? É pra pegar o beco? Obrigada, pessoal De nada, gente É pra eu pegar o beco, é? Peguem o beco, meu beco Obrigada, vai, vai te embora Tchau Tchau Gente, vai, beijo, tchau, gente Sumiu, foi eu pro todo Até a apresentadora foi embora agora Olha, são 12 horas e 9 minutos Deixa eu trazer aqui uma informação pra você Muito importante Vamos falar do prédio da Santa Casa de Misericórdia O prédio histórico da Santa Casa de Misericórdia Vai a leilão No próximo dia 28 de junho Pela Justiça Federal Isso tudo pra saudar dívidas da instituição Quem conta as informações e os detalhes pra gente Desse dia que vai causar muita tristeza Porque é um patrimônio histórico Tá tombado e vai ser vendido pra poder pagar dívidas Mexa a piama, traz tudo pra gente Pois é, a Santa Casa de Misericórdia A Santa Casa de Misericórdia será leiloada no próximo dia 28 de junho O bem será leiloado pela Justiça Federal Para saudar as dívidas da instituição O valor inicial do imóvel está avaliado em 16 milhões Mas quem quiser arrematar pode iniciar com 8 milhões de reais A Santa Casa de Misericórdia funcionou por mais de 100 anos Só que vale lembrar que quem arrematar a Santa Casa de Misericórdia tem que saber Que tanto o prédio principal quanto a capela não poderão ser demolidos Porque eles fazem parte de uma área de preservação Apenas as outras áreas como a lavanderia e a maternidade poderão ser demolidos O comprador também ficará isento de qualquer dívida Eu volto com você aí no estúdio Olha gente, 12 horas e 10 minutos Funcionários da Amazonas Energia aqui Funcionários da Amazonas Energia foram nesta terça-feira lá na rua Guilherme Moreira No centro da cidade Para suspender o abastecimento de energia elétrica de um dos prédios E das lojas que ficam ali no térreo Vamos ver Eles chegaram, subiram na escadinha e começaram a verificar o medidor de energia Depois informaram na portaria desse prédio que iriam suspender o abastecimento de energia elétrica do imóvel Esse senhor que mora dois anos no local e trabalha vendendo churrasco na rua para sustentar a família Ficou abalado Pegou eu de surpresa aí porque eu não tenho onde ir no momento Eu tenho meus filhos E fica ruim pra mim, eu não sei como fazer Porque eles teriam que ter avisado alguma coisa pra gente Quando eles alugaram o apartamento, falaram o que? Falaram que não pagava luz e nem água Aí eu fiquei tranquilo com isso aí Sabendo que não pagava luz nem água Agora chegou esse ponto aí, minhas carnes vão estragar As ferramentas de trabalho que eu tenho É as verduras e as carnes que eu faço churrasco Além do prédio, o corte também foi estendido para as lojas do térreo Segundo informações, o imóvel pertence ao Hospital Beneficente Portuguesa E está com a dívida de mais de um milhão de reais de consumo de energia O funcionário desta loja teve que acionar o advogado da empresa Depois que ouviu a explicação de que a dívida é de todos que fazem parte do prédio Mesmo tendo contadores individuais Cada lojista tem seu códigozinho, solicitou um contador e está no porte E eles estão alegando que isso está errado E sendo que foi eles mesmos que vieram, instalaram Cada um tem seu contador bonitinho, paga tudo regularmente As contas não são baratas, são mais de 5, 2 mil cada lojista de paga de luz E simplesmente chegaram avisando, ó, vamos cortar Segundo ele, uma decisão como essa pode gerar muitos prejuízos Para empresa que não tem nenhuma conta de energia em aberto O problema é com o prédio Cortando do prédio e deixando a gente funcionar, está tudo bacana Mas a gente fala, não, que conforme a lei e não sei o que lá da empresa, não pode Aí como a gente falou para ela No contrato é uma coisa, pessoalmente aqui vai dar bronca Tem funcionário, a gente tem despesa, vamos perder venda com isso Não é só a gente, somos 9 ou 8 lojistas Isso vai dar muito problema E a gente está tentando conversar com eles Eles estão, tipo assim, só falaram que vai ser assim e pronto O responsável pela ordem de serviço explicou a situação Nós viemos atender um chamado, fechar uma ordem de serviço Que estaria tendo várias ligações clandestinas E acima de tudo teria um débito, né, o prédio está com débito de mais de 1 milhão de reais E a gente veio para proceder esse faturamento, esse corte Só que quando chegamos aqui, tinham outras lojas que tinham medidores independentes Funcionários de outras lojas ficaram indignados com a possibilidade de deixar de trabalhar Por algo que o patrão não tem culpa É muito ruim a gente estar passando por uma situação dessa Sendo que a gente paga o aluguel, a energia, tudo, todo mês, tudo certinho A gente vai estar pagando por algo que não é nossa culpa Foi passado para a gente que dentro de 30 dias a luz vai estar sendo cortada Caso não pague essa dívida deles E como é que a gente fica? Porque a gente paga tudo A nossa patroa, como é que ela vai pegar dinheiro para pagar os funcionários? As lojas têm 30 dias para entrar num acordo com o proprietário do prédio para resolver a situação Senão vão ficar sem o fornecimento de energia elétrica Mesmo estando com suas contas individuais em dia Eles precisam entrar em contato com o dono do prédio, né Para eles entrarem em um acordo, para eles regularizarem o padrão de energia deles A entrada de energia Porque o prédio precisa ter apenas uma entrada de energia Coisa nenhuma Coisa nenhuma que tem que entrar em acordo com o cara que está devendo um milhão de energia elétrica Vai pagar como, gente? Não vai pagar é nunca Se a loja está pagando a conta Que destempero é esse da concessionária? Que destempero é esse do fiscalizador? Tem um relógio separado O proprietário do empreendimento está pagando a conta separada Está lá vindo a conta todo mês Eu vou ter o meu abastecimento de energia elétrica rompido Suspenso, cortado Vão cortar a minha luz Porque simplesmente o prédio está devendo Se eu tenho um contador separado Coisa nenhuma A Amazonas Energia vai ter que resolver ela com o proprietário E não quem está pagando a conta todo dia, todo mês Que absurdo é esse? Corta! Corta! Vai lá, corta! Proprietários Procurem seus advogados Procurem um caos índico E entrem com uma ação de indenização por dano moral Diz lá quanto que vocês perderam por dia de corte Cobra lucro cessante, dano moral Repetição de indeb Tudo aquilo que tem direito lá no Código de Defesa do Consumidor E no nosso ordenamento civil Vai constituir um advogado Deixa cortar Deixa cortar e processa Processa a Amazonas Energia E eu não estou aqui mandando ninguém processar ninguém, não Estou explicando para o consumidor Como é que funciona a legislação Porque se tem um relógio separado Não é o pessoal do prédio O proprietário que está pagando a conta de luz E que está em dia a conta de luz Que tem que procurar proprietário de prédio coisa nenhuma É a Amazonas Energia que tem que regularizar com ele lá E discutir com ele lá como é que vai fazer isso E não punir quem está pagando a conta em dia Vamos lá, minha gente O que é isso? É cada absurdo que a gente escuta hoje 12h16, vamos embora para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau